Agora temos a atualização de um caso de grande repercussão aqui na nossa capital. Atenção, hein? A manicure que Eliane Pereira dos Santos, que foi atingida pela aeronave do médico Jacinto Lai, recebeu alta do Hospital de Urgência de Terezina ontem. A informação foi confirmada pela unidade de saúde. Tony Black está ao vivo e tem detalhes desse caso pra gente aqui na tela do Piauí Noir. Ô Black, quais as informações? O estado de saúde... Ainda bem, né, Black, que ela já foi liberada, teve alta. Como é que está tudo aí? Quais os detalhes? Com você. Muito bom dia, Tracy, minha preferida das preferidas. E bom dia a você que está do outro lado da tela da TV Antena 10. A nossa equipe se encontra aqui na porta do HUT. É possível a gente ver ambulâncias chegando, pessoas saindo, pessoas entrando. E aqui a notícia é excelente. A manicure atingida pelo avião do médico Jacinto Lai recebeu alta nesta terça-feira, graças a Deus. Ela já tinha recebido alta da UTI, que é exatamente ali onde o tratamento é mais intensivo. A própria UTI já é um tratamento intensivo. E agora a Caliane Pereira recebe alta de uma vez. Fica agora ao lado dos familiares. Claro, vai ser cuidada ainda. Ela não está totalmente restabelecida. Mas, graças a Deus, não precisa mais ficar internada em um hospital. Todos nós sabemos o que aconteceu exatamente há 15 dias, quando o avião pelotado aí pelo nosso médico Jacinto Lai, ele perdeu a altitude e terminou caindo. Bateu em uma motocicleta que exatamente estava aquele ano e ainda em uma van. Ele continua internado em São Paulo e a nossa manicure, portanto, graças a Deus, agora recebe a sua alta. E essa é uma das notícias que realmente deixa a gente, olha, Três Oliveira, minha preferida, realmente muito animado.